Olá meninas, tudo bem? Comigo tudo bem. Hoje eu resolvi gravar aqui na sala, mas eu gosto muito de gravar lá fora, onde tem a luz do dia. Eu acho que ajuda muito mais. Então eu vim hoje assim, rapidamente, né? Eu tô tentando aqui lembrar, gente, como sempre, eu não anotei e eu guardo muita fisionomia das pessoas, mas às vezes eu esqueço o nome. Então eu acho que é Mary Lisa. E eu tô amando os vídeos dela. E depois que eu falei sobre meus pés ressecados, muitas pessoas têm me dado dicas e ela me falou a respeito da lanolina. Eu fui até a farmácia homeopática tentar comprar a lanolina, porque nas perfumarias, nos lugares que eu procurei aqui na minha cidade, eu não encontrei nada assim que tivesse só lanolina ou lanolina em um recipiente, sabe? um veículo pra que ficasse um pouquinho emoliente. Aí lá tinha... Só que a moça falou pra mim, olha, Lúcia, esse... a lanolina que nós temos aqui, ela é puríssima. Só que ela é tipo uma graxa, ela é muito densa. E eu já tinha visto no vídeo, né? Dessa querida, que realmente é bem densa. E aí ela me deu uma dica. Falou, olha, você já usou a pomada para diabéticos? Eu já tinha usado. É uma composição que eu não preciso de receita, né? É feita a base de óleo de amêndoas, ureia. Não sei, vai mais alguma coisa. Já usei também. Eu sempre falo pra vocês que tudo que é possível, assim, que eu fico conhecendo, que eu fico sabendo, eu acabo usando, né? E que eu já procurei profissionais. E agora, o que que eu tô fazendo? É... Usando a dica da Drica, né? Do Feminino Original, pra esfoliar os pés com aloe vera, eu vou deixar o link aqui abaixo, pra vocês poderem conhecer essa dica, que eu gostei muito. Realmente ajudou. Está ajudando. No final desse vídeo, eu vou deixar fotos, ou talvez um pedacinho de vídeo, mostrando o meu pé, como ele está. E aos poucos, eu vou mostrando a evolução pra vocês. Ainda tá, assim, um pouco áspero, aquele negócio que você passa na coberta, assim, né? Eu nem tento passar no maridão, né? Porque aí já viu. É... Mas... É o seguinte, eu fui, ela me deu a sugestão, e eu comprei esse tubinho. Não sei se dá pra ver bem. Não vai dar pra ler, eu vou ler pra vocês. Ó, hoje eu estou lendo até sem óculos, o que estará acontecendo? Então, eu paguei 18 reais. E ele é feito de quê? Ele é... Vamos ver aqui. Ele contém essência composto por ureia, 5%. Eu fiquei meio assim, porque eu já usei um composto de 10% de ureia. A ureia, ela é muito importante, assim, no ressecamento, ajuda na cicatização. Então, vamos ver o que vai acontecer. Extrato glicólico de bardana. A bardana também, ela é uma planta, né? Porque isso aqui é bem natural. E ela também é ótima para cicatização. O ácido salicílico. Ácido salicílico, a gente sabe que é o AS. Tem algumas receitinhas que eu já vi, tanto na internet, quanto na vida pessoal. Muita gente já me falou sobre o ácido salicílico. E o óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva é para usar na hidratação. Então, segundo a indicação, esse creme, além de hidratar, né? Que aí tira todo esse ressecamento, toda essa parte ruim. Ele vai também ajudar a cicatrizar as fissuras. Vamos ser chique, né gente? Porque os fotólogos falam as fissuras dos meus pés. Não são assim, aqueles rachados, né? Aquela rachadura terrível. Não é um pé assim, todo descuidado. Mas tem fissura, né? É chamado popularmente rachadura mesmo. Mas, eu tô contando, assim, tô confiante. Ela me pediu pra passar duas vezes ao dia. E à noite, passar e usar a meia para potencializar, né? Como qualquer outro químico dos pés, passar a meia para potencializar. Vocês estão vendo essa pessoa aqui atrás, né? Fala oi, Ben. Oi, meninas! Ah, ele veio trazer os meus óculos, gente. É que você tinha esquecido na mão da... É, a vovó esqueceu. Então, gente, eu queria, finalizando, fazer um comentário. Hoje de manhã, resolvi fazer uma make. E como é que o tempo é implacável, né? Eu percebo, e até comentei com o meu filho, porque eu sempre peço a opinião dele. Se tá bem, se tá mal, como tá, né? E a gente tava observando. Antes, quando eu passava uma sombra, a própria biomóvel, ela tava mais firme, mais levantada, né? Então, a sombra destacava, aparecia bem. Agora não, a minha própria biomóvel, ela já tá caindo, né? Tá começando. E aí, a sombra não se destaca. Ela praticamente não aparece. Vocês podem ver que é um azul, ó. Bem azul. Mas eu tenho que fazer praticamente isso, ó. Né? Então, assim... São coisas que, com o decorrer do tempo, acontecem. Eu já falei algumas vezes que eu tenho uma certa dificuldade de aceitar tudo isso. Eu não gosto de usar óculos. Ah, tem um monte de detalhe aí que depois nós vamos conversar. Mas, enfim, meninas, eu vim mesmo falar dos meus pés. Porque eu admiro muito. Eu acho que é muito lindo, assim... Tanto homem quanto mulher, mas principalmente uma mulher, né? Ter os pés macios, sedosos, bonitos. Eu, desde menina, eu sempre admirei pés, né? E eu sou quase uma podólatra. A gente não vai confundir com pedófila, tá? Né? Eu sou quase uma podólatra, é isso mesmo. Porque eu amo pés. Eu acho muito bonito. Me chama muita atenção, né? Em qualquer lugar que eu estou, assim, entrar uma mulher com um salto bonito, ou mesmo a tirinha, mas estar com o pé lindo, macio, eu considero lindo demais. Então é isso, menina. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse cenário. Algumas vezes eu vou estar gravando aqui, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.